Bom, agora nós vamos falar sobre a PEC emergencial e o que muda nos concursos públicos. Conosco, o advogado, doutor Agnaldo Bastos. Doutor, boa tarde, é um grande prazer recebê-lo. Boa tarde, Thiago. É enorme satisfação estar aqui, poder contribuir, colaborar um pouco, explicando sobre esse momento que a gente vive, essa PEC emergencial, e quais impactos que ela vai gerar nos concursos públicos. Pois é, eu queria que você falasse sobre a PEC emergencial. Muda o que no nosso contexto geral e também de maneira específica em relação aos concursos? Bom, essa PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional, no mês passado, agora em março de 2021, foi aprovada e foi promulgada e se transformou numa emenda constitucional. Então não é mais PEC, agora ela faz parte da Constituição. E essa emenda constitucional número 109 de 2021, ela fez a seguinte alteração na Constituição. Ela criou gatilhos para caso o município ultrapasse 95% da relação entre despesa e receita dos gastos públicos, vai ficar vedado a realização de concursos públicos. Ou seja, vai proibir a realização de concursos públicos, exceto para a reposição de vacância. Então qual que é a consequência prática disso? Que de fato vai reduzir a quantidade de concursos. Porque antigamente, o órgão público, a administração pública, na hora de fazer um concurso público, ela podia simplesmente solicitar ali orçamento para aumentar vagas, para atender a necessidade. Agora com essa emenda constitucional, com certeza vai reduzir a quantidade de concursos, porque vai ser só para repor vacâncias. Vai ser só para repor ali a quantidade necessária que o servidor público se aposentou, faleceu, pediu exoneração. Então isso vai com certeza prejudicar a quantidade de concursos públicos aí para o futuro. Bom, atualmente o prefeito podia ter até quanto de teto ou não tinha essa limitação, hein? Essa questão, essa alteração, ela visa justamente para poder 95% para vedar a realização de concursos. Então antigamente, ainda que havia algumas questões de extrapolar os gastos públicos, isso não comprometeria, tinha uma questão de responsabilidade fiscal, mas não gerava um gatilho de proibir a realização de concursos. Agora com essa emenda constitucional, existe esse gatilho no sentido de proibir a realização de concursos públicos, inclusive afeta não só o concurso, mas também o servidor público, em relação ao aumento, em relação a reajuste de remuneração. Então assim, trouxe ali uma situação para congelar os gastos públicos, até para poder atender a necessidade agora dessa PEC emergencial, né, dos recursos que o Estado, que a União passa para os Estados ali para, e também o auxílio emergencial, né, as pessoas necessitadas recebem esse auxílio do governo. Então o governo, ele precisa ter uma contrapartida em relação à gestão pública aos gastos públicos. A tendência aí é que isso não mude então. Essa é a regra do jogo agora e os concursos públicos estão definitivamente comprometidos. Sim, essa questão de comprometidos não no sentido de fim dos concursos. A gente não pode falar fim dos concursos. Comprometidos eu digo que há uma alteração considerável no modus operandi, né? Exatamente, até porque ano passado, em maio do ano passado, teve uma aprovação de uma lei complementar, a LC 173 de 2020. Essa lei complementar, ela trouxe uma situação excepcional de proibir os concursos, trazendo a exceção, exceto para a reposição de vacâncias, trouxe isso no ano passado, porém, quando trouxe essa alteração, limitou o período da pandemia, conforme o estado de calamidade pública. Agora, com a alteração na própria Constituição, o que diferenciou foi isso. Foi porque agora o modus operandi realmente da administração pública vai ser, pelo concurso, vai ser exceção e não a regra. Ô doutor, eu faço uma análise aqui de que essa medida encontra um amparo na sociedade. É porque o funcionário público, em geral, hoje ele tem um desgaste social muito grande. O que é a fama? Trabalha pouco, ganha acima da média e tem uma estabilidade que nada pode tirar. Você acha que essa medida agrada a população? Porque, pelo menos eu, acho que agrada. Então, essa é uma medida que foi feita justamente para poder justificar o auxílio emergencial. Por isso que chama PEC emergencial, nesse contexto que a gente está vendo em relação ao ajuste fiscal. Então, essa PEC foi aprovada justamente para a administração pública conseguir não comprometer tanto, não truncar o sistema a ponto de colapsar a economia do país. Então, eu congelo ali os gastos para poder garantir com que haja essa contrapartida emergencial. Então, eu afeto a administração pública. Inclusive, isso implica até mesmo na reforma administrativa que está sendo discutida, que vai comprometer essa questão da estabilidade, está se discutindo isso na Câmara dos Deputados. Então, o senhor acha que essa mudança vai ser eternizada no pós-pandemia, né? Na realidade, a emenda constitucional já consolidou isso, independente... Já está eternizado. Não está mais vinculada ao estado de calamidade. Na lei do ano passado, estava vinculado a esse momento de estado de calamidade pública. Porém, agora, com a emenda constitucional, ficou fixo porque alterou a Constituição. Eu fiz uma implicação de ajustes fiscais já previsto na própria Constituição Federal. Agora, o governo, dependendo... Passou o limite, aí ele pode paralisar realmente ali o aumento de vagas. E isso vai impactar os novos concursos públicos. Em todas as esferas do poder? Sim, em todas as esferas. Municipal, estadual, federal, distrital... Tem uma questão interessante, você está comentando sobre o judicial. Essa emenda, ela traz duas exceções, né? Em relação... Até para gerar segurança jurídica. Por exemplo, se houver uma determinação judicial reconhecendo o direito de um candidato no concurso público, essa vai ser uma exceção. Ainda que essa decisão judicial implique aumento, se o judiciário reconheceu o direito de uma pessoa, isso não vai comprometer ali... Essa lei não vai afetar uma decisão judicial, entendeu? Então, o juiz, ele pode sim decidir ali o direito de um candidato. E a segunda exceção é quando já existe uma lei antes dessa emenda constitucional, reconhecendo, vamos supor, um direito do servidor público. Um direito do servidor público recebeu um adicional, recebeu um valor. Já foi reconhecido, só que ainda não efetivou, o servidor não conseguiu receber. Essa emenda constitucional, ela não vai afetar uma lei anterior que já havia determinado um determinado direito. Então, tem essas duas exceções. Ação judicial, se for reconhecido o direito em ação judicial. E se tiver uma lei anterior à emenda constitucional já reconhecendo um determinado direito, também não vai ser afetado para gerar segurança jurídica. Agora, as novas leis, aí não vai poder gerar realmente esse aumento de gastos públicos. Doutor, e aquela pessoa que tinha prestado concurso e que estava na fila de espera, que está lá no cadastro de reserva, ela vai ser chamada ou ela também está submetida a essas novas regras? Isso é uma questão interessante, até porque quando acontece uma alteração legislativa, eu tenho que definir qual que é o momento que vai ter uma aplicação dessa lei, que vai se tornar, ela vai entrar em vigor e vai gerar efeitos. Para os candidatos compreenderem a situação é o seguinte, se o edital já foi publicado, se o edital já foi publicado, o concurso, vários concursos estão sendo suspensos, aí tinha previsto lá 600 vagas, mil vagas, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia lá do Pará, que teve o cancelado, Polícia Civil do Paraná. Então, a gente tem vários concursos de carreira de segurança pública em aberto. Esses concursos, o edital tem já previsto aquela quantidade de vagas, então não vai ser afetado. A administração não pode simplesmente chegar e mudar o edital, por uma questão de segurança jurídica. Então, os concursos que já aconteceram e os concursos que estão acontecendo, eles estão vinculados ao edital. Essa emenda constitucional número 109, ela vai afetar os concursos para o futuro, os concursos posteriores, ou seja, a partir de agora, de abril, todos os concursos já podem ser aplicados, esse entendimento dessa emenda constitucional. Então, quem fez e bateu na trave, ficou lá no cadastro de reserva, pode ficar tranquilo que a hora dele deve chegar. Se houver disponibilidade orçamentária, se houver... Ele também está submetido ao orçamento. Sim, em qualquer hipótese está submetido ao orçamento. Só que é porque a gente tem que diferenciar o cadastro de reserva de quem foi aprovado dentro das vagas. Quem foi aprovado dentro das vagas tem direito líquido e certo. Independente de ultrapassar os gastos, porque a direito líquido e certo tem que estar dentro das vagas. Agora, o cadastro de reserva que fica mais comprometido, porque o cadastro de reserva depende da própria administração pública, da necessidade e até mesmo de disponibilidade financeira. E é justamente essa emenda constitucional que vai afetar esses candidatos do cadastro de reserva, que vai ser mais difícil ainda eles conseguirem ser convocados. Doutor, para a gente encerrar, sabemos que tem pessoas aí que estão estudando há anos. Pessoas que dedicaram a sua vida aí nos últimos 2, 3, 4 anos exclusivamente ao estudo. Serão drasticamente prejudicadas, né? Então, é importante ressaltar o seguinte, a pessoa que está dedicando aos estudos, vai haver vagas para essas pessoas, é óbvio que não... A quantidade vai reduzir, a gente não pode, infelizmente... Existem muitos professores de cursinho que falam, ah, não vai afetar os concursos. Como que não vai afetar os concursos, sendo que tem várias restrições estabelecidas. Então, diante dessas restrições, isso vai afetar sim os concursos públicos, só que o candidato, ele pode continuar estudando, porque ainda vai ter vagas disponíveis aí para ele. Doutor Aguinaldo Bastos, advogado, falando conosco, presente da TV Gazeta Digital Bonés. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.